Ouvindo Jó, eita, meus irmãos, meus amigos, Deus é bom em todo o tempo, nesse momento eu quero fazer menção da palavra de Deus, como eu disse aos irmãos, nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje e vamos falar acerca da primeira falha na fornalha do rei Nabucodonosor, olha bem, o texto bíblico que vamos pregar, encontra-se no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 15, profeta Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15, agora pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares a estátua, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, olha, meus amigos, meus irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus, nós encontramos aqui o rei Nabucodonosor, dizendo para os três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia nos fala que este rei, ele construiu uma estátua, e tendo ele construído esta estátua, a intenção dele era que os homens se prostrassem diante da sua estátua para o adorar, mas aí a Bíblia nos fala que eles se deparam com três pessoas que eram diferentes, diferentes por quê? Porque em meio a pressão, em meio a força, em meio a truculência dos babilônicos, os jovens hebreus, que lá no passado, que lá anteriormente, conheceram o Deus de Israel, conheceram o Deus que opera sinais maravilhas e prodígios, eles entraram em um acordo e eles disseram, nós não vamos adorar a imagem do rei da Babilônia, a Bíblia nos diz então que, se negando eles a adorar a imagem do rei da Babilônia, o rei foi informado pelos seus guardas, que eles não adoraram a imagem, tendo eles se negado a adorar a imagem, a Bíblia nos fala que eles foram levados diante da presença do rei, tendo sido eles levados diante da presença do rei, eles foram coagidos, eles foram constrangidos, eles foram forçados a adorar aquela imagem, mas a Bíblia nos fala que mesmo sendo eles, sendo forçados a adorar a imagem, eles disseram, nós não vamos adorar imagem de homem nenhuma, por que não vão adorar a imagem de homem? Porque nós aprendemos com o Deus de Daniel, que somente ao Deus do céu nós devemos adorar, somente ao Deus do céu nós devemos render graça e somente ao Deus do céu nós devemos servir, tendo então os três jovens se recusados a atender, a adorar, a se prostrar a imagem do rei, a Bíblia nos fala que de imediato foi dado ordem para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais, sendo a fornalha aquecida sete vezes mais, a Bíblia nos fala que eles foram lançados na fornalha, no momento em que eles foram lançados na fornalha, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte, que a fornalha estava com um fogo tão forte, ela estava com um fogo ardendo de uma maneira tão grande, que a força daquele fogo, quando a fornalha foi aberta, ela consumiu os próprios soldados que lançaram os três jovens na fornalha, mas a Bíblia nos diz o seguinte, que quando alguém chega na boca da fornalha para observar se aqueles jovens já haviam sido consumidos, se o fogo já havia queimado, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles tiveram uma surpresa, qual foi a surpresa que tiveram, o rei olha para os seus súditos, o rei olha para os seus soldados e ele diz o seguinte, o que aconteceu, não foi porventura três homens que nós jogamos e eles estavam amarrados e agora não são porventura quatro, que nós vemos dentro da fornalha e não estão amarrados, eles estão soltos e eles passeiam dentro da fornalha, aquela indignação chega no coração daquele rei e de repente aquele rei chega numa conclusão, eu vou ter que destruir essa fornalha, eu vou ter que desmanchar, chame os engenheiros que construíram, porque essa fornalha ela foi feita para incinerar as pessoas que eu jogo aqui dentro e agora ao invés de incinerar três, houve uma multiplicação e tem quatro homens aqui dentro, o que está acontecendo? A minha fornalha nunca antes falhou na história da Babilônia, a minha fornalha nunca antes teve uma falha na história das pessoas que eu tenho jogado aí dentro e agora o que acontece com essa fornalha? Eu quero ministrar ao teu coração neste momento, toda armadilha, toda ferramenta, tudo que foi forjado contra a tua vida, Deus está desfazendo agora, Deus está lançando por terra agora, se foi na fornalha, a fornalha vai falhar, não interessa se a prova foi aquecida sete vezes mais, o que interessa é que nesta prova de fogo você não está sozinho, nesta fornalha talvez você ainda não viu aquele momento que te dá vontade de desanimar, é porque você olha e ainda não viu com os olhos espirituais, mas Deus que abriu os olhos de Geazi, o Deus que abriu os olhos do moço de Eliseu, para que ele vesse, para que ele contemplasse o exército de Israel, ele está abrindo os teus olhos hoje e você vai começar a contemplar, você vai ver que tem alguém do teu lado na peleja, você vai ver que tem alguém do teu lado na batalha, você vai ver que tem alguém do teu lado na fornalha, você vai ver que tem um homem diferente, você vai ter que tem um homem que o fogo não consome, você vai ver que tem um homem que o fogo não queima, e este homem é aquele que disse ainda se passarem pelo fogo, ele não te queimará, porque a Bíblia está dizendo em Salmos, que a voz do Senhor ela separa as labaredas do fogo, ei evangelista Lindomar, a prova é de fogo, está difícil para mim, ei é agora que ele entra enquanto está fácil para você, você resolve, enquanto está no teu alcance, você resolve, enquanto está nas tuas condições, você resolve, sabe porquê? Porque quando está nas tuas condições, você deposita força no teu braço, quando está nas tuas condições, você deposita força na tua inteligência, saiu das tuas condições, saiu da tua visão, saiu da do teu jeito, saiu da tua maneira, agora chegou a hora dele, Deus está dizendo, sabe porquê? Você não está conseguindo, sabe porquê? Você não está passando, conseguindo superar, porque agora não é mais com você, agora não é mais com o seu pastor, agora não é mais com o seu esposo, agora não é mais com a sua mãe, agora não é mais com teus filhos, agora não é mais com o seu esposo, agora não é mais com a sua mãe, agora não é mais com a sua mãe, agora é a vez dele, reconheça a vez dele, abre o teu coração para ele, deixa ele entrar nessa peleja, chegou a vez dele, Enquanto estava nas condições de Daniel Enquanto estava nas condições dos três jovens Até porque Daniel, ele tinha alguma condição Os três jovens tinham certo respeito Nas condições dele, estavam acontecendo Agora, chegou o momento que fugiu do controle de Sadraque, Mesaque e Abednego Chegou o momento que fugiu do controle de Daniel E você chegou o momento que fugiu do controle Você está dando por perdido Você está achando que não tem mais solução E Deus está dizendo, eu entro nesta prova A partir de agora, você não está mais sozinho nela Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Você não passeia na fornalha, você não está sozinho Se for na cova, você não está sozinho Deus vai fazer falhar a fornalha hoje Vai dar vitória na tua casa Vai dar vitória na tua vida Vai dar vitória no teu ministério Deus vai dar vitória Deus está dizendo que se você for fiel a ele Ainda que esteja na fornalha Ela vai te queimar Eita, Deus está dizendo que se você for fiel a ele Na cova dos leões Eles não vão abrir a boca Deus está dizendo Que se você for fiel a ele O mar pode estar na frente Pode vir o faraó atrás Pode vir o povo do faraó atrás Você não vai ser tocado Deus está dizendo que se você for fiel a ele Pode vir golias Pode vir leão Pode vir urso Se você for fiel a ele Ainda que esteja dentro da sepultura Se você for fiel a ele Nem que fizer quatro dias Já será mal Ele vai chegar na porta Dessa tua prova hoje Ele é Jesus Ele está chegando na porta da fornalha hoje Jesus está chegando na beira da cova Jesus está chegando na porta do sepulcro E ele está gritando hoje Sai pra fora Eu te tiro dessa prova Ele é irmão deixando na área Eu te tiro dessa prova Eu te tiro dessa dor Eu te tiro desse sofrimento Eu te tiro dessa fornalha Eu não vou deixar o fogo te queimar Porque é o fogo que vem do céu Que vai cumprir a tua vida Que vai encher a tua vida Que vai preencher a tua casa É mais forte do que o fogo Desta prova ele não vai te queimar Sabe aquela roupa que o bombeiro usa Para que o fogo não queime Eu não estou falando dessa roupa não Sabe as precauções que o bombeiro tem Para o incêndio Parar num determinado lugar Eu não estou falando dessas precauções também Eu estou falando de um Deus Que quando ele manda Até o diabo tem que obedecer Eu estou falando de um Deus Que quando ele manda O mar tem que se aquetar O vento tem que se acalmar O fogo não te toca O leão não te come O faraó não te alcança O gigante não te pega Eu estou falando de um Deus Que é maior Vai falhar A fornalha que falhou Na vida dos jovens hebreus Vai falhar Não vai te queimar Essa prova não vai te queimar Essa prova não vai te deter Essa investida do inimigo Não vai te fazer parar Porque Deus está dizendo hoje Maior é aquele que está na tua vida Deus está quebrando as ferramentas hoje Deus está quebrando as armas do adversário hoje Deus está destruindo o mal Lançando por terra E dizendo Eu dou vitória na tua vida Eu dou vitória na tua casa Eu dou vitória no teu casamento Eu dou saúde Jesus está te visitando Jesus está te visitando para curar Jesus está te visitando para restaurar o teu casamento Jesus está dizendo que você não precisa Se prostrar diante da estátua De rei nenhum Você dobre teu joelho diante dele Porque diante da presença dele Pode ser estátua De rei de filisteu Do rei da água Que vai ter que cair com o pescoço quebrado Deus está dizendo Que diante da presença dele Não tem força do diabo Que prevalece na tua casa Que prevalece na tua vida Não tem Deus está mandando a fornalha esfriar Deus está acabando com essa prova na tua casa hoje Você deixou aí o teu pedido de oração Eu quero orar pela tua vida Quem deixou o pedido de oração Vamos adorar com louvor aqui E eu vou te dar uns minutinhos aí Para você pedir sua oração Patrícia Souza Deus te abençoa Eurídia Reugina Deus te abençoa Olha aqui Não esquece Não esquece Não esquece o que eu estou falando A fornalha não vai te queimar A fornalha não te queima Porque o Senhor que fez ela falhar na vida dos jovens hebreus Ele destruiu E vai destruir a fornalha hoje Esta fornalha que tem trazido fogo Que está te apavorando Que está tirando sono Vai ser arrebentada Porque a Bíblia diz que é um são Ela despedaça 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 o jugo A fornalha falou Falhou Nabucodonosor foi frustrado E o Satanás vai ter mais uma frustração hoje Porque Deus está dizendo No meu filho você não toca Na minha filha você não toca Eu comprei Pelo poder do meu sangue Nele você não toca Eu arrebento esta fornalha Eu destruo esta cova Eu fecho esta sepultura Eu destruo estas adversidades Eu quebro o arco Eu corto a lança Não tem arma que vai invadir A vida do meu filho Eu quebro o carro Eu queimo no fogo Mas a fornalha Não vai chegar na tua casa O Deus que frustra Os seus adversários Nabucodonosor ele teve uma frustração Quando ele olha naquela fornalha Ele teve uma decepção Ele foi decepcionado Sabe por quê? Porque os jovens hebreus Estavam se alegrando Na força do poder De Deus E a alegria do Senhor É a tua força hoje Receba a alegria do Senhor Sede forte na presença dele A Bíblia disse Que a alegria dele É a nossa força Deus está trazendo frustração Para o seu adversário hoje Ele vai chegar E vai olhar a prova E vai olhar a prova que te colocou E vai falar Eu não estou entendendo Ei Irmã Selismara Deus está mandando te dizer O inimigo te colocou na prova E te viu entrar nela chorando Hoje ele está te tirando E você sai sorrindo Para dar um tapa Na cara do diabo Deus está te tirando da prova Saia dela sorrindo O lenço da eternidade Está chegando na tua casa Enxugando as lágrimas Enxugando toda a lágrima Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai saindo Sai da prova sorrindo A tristeza acabou Na tua casa A tristeza acabou Na tua família Hoje o Senhor chegou E na presença dele Ela vai ter que saltar De alegria Porque o seu adversário Vai sofrer Uma decepção Hoje Vai ser decepcionado Aqueles que atentam Contra a tua casa Vai ser decepcionado Aqueles que atentam Contra a tua vida Vai ser decepcionado Aquele que está esperando Para ir na sepultura Do teu parente Que está doente Jesus está dizendo Eu irei Eu te darei saúde Eu vou frustrar O seu adversário Eu vou frustrar Eu vou frustrar Aleluia A fornalha está sendo desfeita A fornalha está sendo desfeita Esse fogo não vai te queimar Você passou por aí Para se fortalecer Você passou porque você é forte Você falou porque a alegria do Senhor É a tua força Você passou Pedido de oração Pedido de oração Mais cinco minutos Para pedir oração Cinco minutos Cinco minutos A fornalha está destruída A fornalha está destruída Você vai começar a contemplar O quarto homem na tua vida Você vai começar a contemplar O quarto homem na tua vida Sabe o que fez Sadraque, Mesaque, Abed-Nezu Contemplar o quarto homem A fornalha A fornalha vai servir de bênção Na tua vida A fornalha vai servir de bênção Na tua vida Você vai sair de lá De mão dada Com o quarto homem As pessoas vão ver Deus na tua vida Depois da fornalha A tua vida Será uma antes da fornalha E será outra depois Outra vida Depois da fornalha A fornalha está sendo desfeita A fornalha está sendo desfeita Olha aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto